Oizinho povo de Deus, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vindo aqui a este canal e a mais um Divocional Forte na presença e na graça do Senhor Deus. Gente, hoje tem um Divocional Forte, tem uma palavra profética e verídica para a sua vida. Você precisa ouvir essa mensagem forte, esse chamado que Deus está colocando sobre você. Pois Deus está te dando um manto, um manto muito importante. Então continue assistindo esse vídeo para você ouvir exatamente o que é isso. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho porque aqui tem Divocionais todos os dias conforme a vontade do Senhor. Também deixe um pedido de oração embaixo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito de Deus está dizendo Eu te chamo para liderar os outros ao falar gentilmente com os oprimidos. Você é forte e você libera o meu Espírito Santo quando você edifica os outros. Você é forte e você libera o meu Espírito Santo quando você edifica os outros, diz o Senhor. A sua gratidão no lugar de reclamação transforma ambientes, diz o Espírito de Deus. Eu te chamo a você para pensar grande, pensar coisas grandes, para ver as coisas desde o meu ponto de vista e para entrar no lugar de influência desde a minha perspectiva, diz o Senhor. Eu chamo você de influência do reino, diz o Senhor. O Espírito de Deus diz, eu estou incitando os corações daqueles que não me conhecem ainda. Eu estou mexendo com as pessoas que fazem perguntas, que buscam desesperadamente o meu amor, o meu coração e a minha liberdade. Eu estou mexendo com os corações das pessoas que estão clamando por mim, que estão clamando a mim para me provar que eu existo, diz o Senhor. E existem muitas pessoas assim, com esse coração, falando comigo sem me conhecer ainda, porque estão buscando algo. Estão sentindo o vazio que eles têm dentro da alma deles, que só eu posso encher, diz o Senhor. E hoje, eu te chamo a você para ser a resposta dessas orações, para você contar para as pessoas com as quais você entra em contato diariamente. Que eu, Deus, eu as vejo, eu as conheço e eu as amo, diz o Senhor. A colheita está ficando pronta, diz o Espírito de Deus. Medite na seguinte passagem bíblica, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali, a liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deus está te dando hoje o manto de brilhar na escuridão. O manto de levar as pessoas para conhecer Ele pessoalmente, para falar a verdade do Senhor Deus. As pessoas, as pessoas nas ruas, as pessoas pela sua volta, as pessoas que Deus coloca na sua frente. Vai dar um passo de fé para frente e abre sua boca. E seja manto e ferramenta nas mãos do Senhor, para o Senhor converter os corações para Ele. Pois Jesus está se preparando para voltar. Você será testemunha dEle a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. E Deus está chamando você hoje para ser testemunha dEle. Então, leve esse chamado a sério. Não brinque com Deus e seja fiel ao seu testemunho. Vamos orar. Oh, Papai do Céu, Jesus Cristo maravilhoso, Espírito Santo de Deus, magnificado, santificado, louvado e glorificado. Oh, Santo Deus, nós não somos dignos desse chamado. Nós não somos dignos desse privilégio, muito exaltado, desse privilégio e essa grande honra de ser testemunha de Ti. Oh, Santo Deus, coloque em nós a Tua Palavra. Que a Tua Palavra saia da nossa boca. Que nós sejamos a Tua boca aqui na terra. Que nós sejamos os Teus ouvidos aqui na terra para testemunhar, para testemunhar da Tua salvação. Para testemunhar da Tua bondade e para testemunhar de quem Tu és e da Tua salvação. Oh, Santo Deus, nos ajude a ser fiéis. Nos ajude, Santo Deus, a sermos fiéis. A testemunhar e a falar das Tuas grandes obras. A sermos luz, a brilhar com as Tuas boas obras e a falar a Tua verdade no amor. Oh, Santo Deus, enche o nosso coração com compaixão para os oprimidos. Com compaixão para os perdidos. Que sejamos fiéis a Ti e a Tua Palavra. Venha, venha Teu reino, Santo Deus. Seja feita a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho. Tchauzinho.